Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a historicidade, datação e autoria do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos reflete uma tradição, entre várias tradições que havia no cristianismo primitivo. Então, isso se percebe nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios 54, lá por volta do ano de 54, ele já se queixa ali naquela altura que os cristãos estavam divididos em quatro grupos. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele fala da sua visita a Jerusalém há dez anos atrás. Então, isso seria por volta do ano 40, ele visitou Jerusalém. E já naquela época, ele registra que Pedro e Tiago, irmão de Jesus, eram as lideranças ali da igreja. Isso em Jerusalém. Então, o movimento, já nessa altura, em 40, ele já está, já não é mais na Galiléia, ele já está indo para Jerusalém. Então, isso revela que o cristianismo foi se difundindo. Cartas de Paulo revelam cartas para toda a Ásia, para a Ásia Menor. Então, essas tradições a gente pode ver, por exemplo, em algumas passagens. Em Marcos 12, 17, tem a passagem que Jesus diz, Dai, pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Essa mesma passagem aparece também no Evangelho de Tomé, no Dito 100. Mas aí aparece um pouquinho diferente. Parece assim, dai a César, o que é de César, e dai a Deus, o que é de Deus, e dai a mim, o que é meu. Veja, já é um pouco diferente. O fragmento Egerton 2, tem essa passagem, mas já não aparece esse Dai a César, o que é de César. Então, são tradições diferentes que vão mudando um pouco, no detalhe, a história de cada um, de como cada um desses Evangelhos conta a história. Essa palavra Evangelho, ela se deve, basicamente, a Paulo. Paulo coloca essa palavra Evangelho como Boa Nova. E 60 das 76 ocorrências do termo no Novo Testamento, são das cartas de Paulo. Então, é um termo paulino, esse termo Evangelho. De fato, César, ele usava a palavra Evangelion, no plural, para anunciar as boas novas das conquistas que o imperador havia feito. Então, é possível que Paulo quis fazer um paralelo com esse uso romano. O James Dunn, no entanto, ele contesta isso. que ele diz assim, olha, possivelmente tem outra origem. Porque essa palavra Evangelion, uma palavra como Boa Nova, ela também aparece na Septuaginta, que está escrita em grego, em Isaías 52.7. A Septuaginta é o Antigo Testamento escrito em grego, lá pelo Aleixandria, pelos judeus de Alexandria. Então, eles usaram em Isaías 52.7, uma palavra parecida para Evangelion. Então, e sugere que Paulo tenha pego essa palavra de lá. Porque, segundo James Dunn, o Paulo não estava muito afim de, sabe, enfrentar Roma, contestar Roma. Então, é possível que ele não tenha tido essa intenção de fazer uma afronta, ao ressignificar a palavra de Evangelion dos romanos. Raim Koster argumenta que o primeiro a usar a palavra Evangelion como livro, porque o Paulo, quando usa a palavra Evangelion, é para anunciar a ressurreição. Com o tempo, ele vai ganhando uma nova conotação. Então, em Marcos 1, versículo 1, ele já usa a palavra Evangelion para significar essa missão completa do Jesus, não somente a ressurreição. Então, o Marcos usa esse termo sete vezes. Mateus 4, Lucas e João não usam o termo Evangelion. Então, o Helmut Koster vai dizer que quem usa a palavra Evangelion para significar o livro propriamente, o livro, o Evangelion como livro, descrevendo a história de Jesus, é marcião. Isso quem vai dizer é o Richard Baugman, nas referências que eu coloco aqui embaixo. Então, o que nós temos em Marcos? Bom, papiros mais antigos. Nós temos o P45, que tem o ano triste de Marcos, e que ele data mais ou menos de 250. Isso é o mais antigo que a gente tem de Marcos, papiros de Chester Bitt. Existe também um papiro 7Q5, de Qumran. Supostamente, ele teria um trecho de Marcos. E aí, puxaria a data para antes do ano 70. Só que tem muitas controvérsias em relação a esse 7Q5. Ele foi encontrado lá em Qumran. Ele é o único texto do Novo Testamento encontrado em Qumran. Ele é um texto que é um rolo. Ele não é um códice. A maioria dos textos cristãos são códices. Livros, não é um rolo. E parece improvável essa data aí do 7Q5. Bom, Marcos é o TVJ mais curto. Ele tem pouco material único, que seja somente encontrado em Marcos. Ele tem uma gramática menos refinada, uma teologia mais simples. Ele limita-se a descrever os fatos, sem grandes elaborações. Então, ele é tido como o primeiro evangelho, segundo a teoria das duas fontes. Que usa Marcos e Q, o evangelho Q, como fonte para os outros sinóticos. Que seria Mateus e Lucas. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não, porque João é bem diferente desses três. Eusébio de Cesaréia, em História Eclesiástica, 3, 39, 15. Clemente de Alexandria, citado por Eusébio, em História Eclesiástica, 2, 15. Irineu, em Contra-Elesias, 3, 1, 1. Eles citam Papias. Papias, bispo de Herápolis, por volta de 90. Ele teria citado que Marcos foi intérprete de Pedro. E escreveu com precisão tudo que ele se lembrou. Bom, com relação a... Foi antes ou depois da destruição do tempo de Jerusalém? Bom, esse livro aqui, do Thyssen, o Jesus Histórico, na página 47, ele vai dizer que não sabemos. Não dá para caravar se foi antes ou depois da destruição. Então, pode ser que tenha a datação que é dada. Geralmente, é depois de 70, né? Mas pode ser que seja antes. Não há elementos históricos para chegar a uma conclusão sobre isso, tá? Bom, então, Papias cita que Marcos registrou as coisas que Pedro se lembrava de cor. Pedro é analfabeto, tá? Então, Marcos registrou as coisas que Pedro se lembrava de cor, embora não numa ordem, numa forma ordenada. É o que Papias diz. Esse Marcos, ele é citado em 1 Pedro 5, 13. Ele, como um amigo íntimo de Pedro, tá? Ele é citado em Atos 12, 12. Ele é citado em Colossenses 4, 10. Em Filemón 24, 2. Em Timóteo 4, 11. E em nenhum lugar se dá Marcos de... Geralmente colocam Marcos no nome da cidade, né? O nome da pessoa e o nome da cidade. O Marcos não é sempre Marcos. Então, parece que Marcos... Ah, eu dou o Evangelho. Parece que só tem um Marcos nessa história aí. Então, ele aparece aí. Bom, existe um detalhe que é presente em Marcos, né? Quando Jesus está lá no Jardim do Gethsameni, que está para ser preso. Marcos 14, 51. E aí, um certo jovem, um seguia envolto num lençol, ele acabou saindo com o corpo nu e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quer dizer, parece que ele teve uma luta aí com o soldado, que aprendeu a Jesus, e nessa luta ele acabou perdendo o lençol, tá? Então, parece que possivelmente teve uma luta corporal. Essa passagem, ela está meio desconectada do resto da história. E já foram apresentadas diversas interpretações para tentar explicar. Morton Smith veio com uma explicação sui generis aí. Ele disse que ele encontrou uma carta de Clemente, que essa carta se refere ao Evangelho secreto de Marcos, ao Evangelho secreto de Marcos, seria o Marcos aumentado, tem mais coisa, que ele teria descoberto em 1976, mas que depois essa carta se extraviou. O Martin Smith tirou fotografias dessa carta. Mas o original, ninguém sabe mais onde que está. Esse Evangelho secreto de Marcos, ele era usado pelos gnósticos carpocratianos. Segundo Helmut Kuster, página 183. Então, nessa carta, Clemente se refere a que esse jovem nu, ele teria, segundo os gnósticos, os carpocratianos, lá, uma relação homossexual com Jesus. Olha, bom, isso criou um... Não ficou bem resolvida essa história, porque, como a carta sumiu, as pessoas não tiveram mais acesso, depois começou-se a levantar a possibilidade do Morton Smith ter fraudado essa carta. E aí foram feitos testes grafológicos, comprado o texto, a caligrafia com caligrafia do Morton Smith, é, não é, essa questão não ficou resolvida. Não ficou resolvida. Então, existe um debate considerável a respeito da autenticidade desse texto e dessa história toda que é envolta nessa confusão toda. Bom, mas podemos ter outras evidências que Pedro tem essa relação aí direta com Marcos, né? Que Marcos falou ouvindo do Pedro. Bom, de fato, Marcos é quem mais cita Pedro no Evangelho. Se você compara com Lucas e Mateus, o Bauchmann diz isso na página 165. Apesar disso, Pedro, ele é repreendido por Jesus, em 8.32, que o chama de Satã. E outra questão interessante, quer dizer, nem tudo é pró-Pedro, no Evangelho de Marcos, né? Em Lucas 5.4, ele se refere a Pedro como pescador de homens. Dá um destaque para Pedro. Essa mesma passagem, Marcos 1.17, se refere aos três. A Pedro, André, Tiago e João, os quatro. Ou seja, ele não dá uma primazia a Pedro. Então, a questão da liderança da igreja em Marcos é algo secundário. Então, assim, fala realmente mais de Pedro, mas nem todas as passagens está exaltando Pedro. Então, essa questão do Marcos, intérprete de Pedro, Pedro, como eu já falei, é falado por Irineu, no Contra Elisias, 3.1, no Eusébio, e no Clemente de Alexandria. Também é citado no Cano Moratório. Eu vou fazer um vídeo sobre o Cano Moratório, que é dado como um dos primeiros canos lá do século II. Possivelmente, Marcos escreve de Roma, como ele denuncia, alguns latinismos, quer dizer, são palavras que não existem em latim e que foram criadas. Então, por exemplo, pretório é uma palavra que vem do latim, que está lá no texto, em Marcos 15.15. E outra coisa também, tem uma moeda romana, quadrante, que só circulava em Roma, que é citada em Marcos 12.42. Possivelmente, na sua Bíblia, deve estar aqui em linde escrito moeda, simplesmente. Mas se você procurar o texto em grego, na versão do Kurt, Allende, você vai ver que o Marcos 12.42, ele se refere a quadrante, que é a moeda romana. Então, como é que uma moeda romana poderia estar circulando ali em Jerusalém? Porque a passagem ali está falando de Jerusalém. Então, possivelmente, ali o Marcos, ele falou da moeda dele, que estava em Roma. Possivelmente é isso. Eu vou dar aqui no link sobre onde vocês podem encontrar esse texto em grego, para você ver o quadrante lá. Existe a questão do martírio de Pedro, que teria sido martirizado em Roma, por volta de 64 a 68, aí na perseguição com Nero. Então, é possível que o Evangelho tenha sido escrito nessa data, um pouco depois. Justino Mártir, em diálogo com Trifon, que escreve aí, por volta aí de... por volta do início do século II, ele se refere que Cristo deu o título de Boanerges aos filhos de Zebedeu. E esse fato é citado apenas em Marcos 3,17. Então, provavelmente, o Justino, ele tinha o Evangelho de Marcos na mão. Ele não se refere a essa palavra Evangelho. Nós vimos lá que quem deu a primeira palavra Evangelho foi o Marcião, em Roma. O Justino, ele ainda se refere ao termo memórias. Apomioneumata. Se refere a memórias. E esse mesmo termo de memórias é o termo que Papias usa. Então, isso casa com o que o Justino está falando. Embora Justino não se refira a um Evangelho de Marcos, o fato do Tassiano, que foi um discípulo de Marcos, tem escrito o dia terceirão, o dia terceirão foi uma espécie de compilação dos quatro Evangelhos. E ali aparece Marcos. Então, é praticamente certo que Justino conhecia o Evangelho de Marcos, porque o discípulo dele, o Tassiano, conhecia. isso não há dúvida. Outra passagem também que o Balckmann vai chamar a atenção, que é a questão dos nomes de alguns personagens. Tem alguns personagens, especialmente na Paixão, que não são identificados em Marcos. Na Paixão, normalmente, todos os personagens são identificados, mas Marcos não identifica. Alguns nomes são emitidos. Por exemplo, o jovem que puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Em 1443. O jovem que foge nua. Aquele jovem que foge nua também não é identificado. A mulher que unge os pés de Jesus. Em 1443. E o homem que fornece os jumentos para Jesus entrar em Jerusalém. também não tem o nome dele. Marcos 11.1. Tá? Então, o o o Balkman, na página 241, ele vai colocar o seguinte. Olha, esses mesmos personagens em outros evangelhos, como o evangelho de João, essas mesmas passagens já dá o nome de todo mundo. Então, o Balkman sugere o seguinte. Olha, possivelmente, na época de Marcos, essas pessoas ainda estavam vivas. E para evitar a associação com Jesus, porque é justamente na parte da paixão de Jesus, quando ele está sendo preso. Para evitar essa associação, Marcos preferiu deixar essas pessoas anônimas, para não comprometê-las. João, que escreve mais tarde, lá para o ano 100, 90, 100, então, já não tem essa preocupação em dar o nome de todo mundo. Então, esse seria um outro indício, né? Que Marcos, ele está escrevendo mais cedo. É isso. Muito obrigado, então.